Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a lição 14 do Suzuki Volume 1, Etude. Essa lição, ela tem duas formas de ser tocada. Uma originalmente com o arco em staccato, né? E uma segunda com o arco mais colado em detaché. Primeiro nós vamos aprender a lição originalmente com um staccato, certo? Muito importante a gente entender essa articulação. Tente entender o direito possível manter o cotovelo mais parado e pensar mais nesse movimento. Eu gosto de pensar como se estivesse passando roupa com o ferro. É importante também, quando a gente para o arco, a gente sentir que o arco está pressionando a corda para baixo. Até a gente pode mexer um pouquinho com o arco, a gente consegue ver a corda balançando, mas a gente não ouve nada. A gente não liberou a corda, para se dizer. E aí sim, depois que a gente está seguro de que a corda está presa, nós soltamos a energia. Essa articulação vai ser trabalhada ao longo da música toda, ok? Vamos começar esse trabalho pelo terceiro pentagrama. Nessa passagem, nós temos uma passagem com o arpejo de dó maior. Então, nós vamos fazer... E aí, no meio do compasso, nós temos mi, dó na corda sol, mantém o mi no lugar e o sol na corda ré. E terminamos com o dó, segundo dedo, na corda lá. Vamos tentar, então, fazer isso três vezes com essa articulação. Ok? Na sequência dessa nota, nós temos uma escala de dó maior descendente. E agora nós temos o arpejo de sol maior. Então vai ser si na corda sol, terceiro dedo, sol na corda solta. Si, mais uma vez. Ré na corda solta. E o ré, quarto dedo, na corda lá. E aí nós fazemos, então, uma escala descendente de ré. Ok? Vamos, então, fazer essa passagem conectada sem parar. Ok? Agora, voltando ao começo, nós vamos começar com a nota mi. E depois, nós vamos repetir uma sequência três vezes. Sol, dó, ré, mi. Então vamos fazer, então, esse mi e depois essa sequência três vezes. Vamos contar. Primeira. Segunda. Terceira. Ao final da terceira, nós vamos fazer sol, fá, mi, ré. Na corda ré mesmo. Então vai ficar assim no começo. Dois. Três. Ok? Agora vem uma nova sequência, que é sol, ré, mi, fá. Sol, corda solta, para cima. Ré, para baixo. Mi, para cima. E fá, para baixo. Também três vezes. Então, fazendo um pouquinho de antes. Três vezes. Um. Dois. Três. Lá, sol, fá, mi. Ok? E aí, de novo, a gente vai repetir as duas coisas. A primeira parte, mi, sol, dó, ré, mi. E a segunda parte, ré, sol, ré, mi, fá. Então vamos tocar do começo, até chegar à parte do arpejo de dó. Ok? Do começo. Primeira. Segunda. Terceira e toca. Primeira. Segunda. Terceira e toca. Repete. Primeira. Segunda. Terceira e toca. Primeira. Segunda. Terceira e toca. Ré, beijo. Escala de dó. Ré, beijo, sol. Escala de pé. Segunda. Volta o começo. Primeira. Segunda. Terceira. E agora o final. E agora uma escala de dó até o final. Agora dó. Vamos então tocar a música agora desde o começo, sem eu falar nada. Ok? 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 Ok. Ok? Ok. Ok. E agora? Sing Leute. Se nós quisermos fazer um acabamento melhor, podemos dizer Na segunda vez que nós repetimos Nós podemos fazer mais piano Então a primeira vez mais forte A segunda é mais piano Então essa é a versão original da música A variação, nós vamos ter sempre duas notas Nós vamos então duplicar as notas E sempre agora com o arco em detaché Nesse sentido Então fica a mesma música Porém agora com as notas duplicadas E com o arco em detaché Vamos tentar? Então vai ficar assim Música Ok pessoal, então essa foi a eleição 14 do Suzuto Etude Bons estudos e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí